Gente de Deus, graça e paz, tudo bem? Ouça comigo aqui um trechinho dessa música pra gente pensar um pouquinho sobre ela. Essa música chama-se Preciso de Ti, foi gravada inicialmente em 2001, no álbum que tem o mesmo nome, Preciso de Ti, pelo Ministério Diante do Trono, de autoria de Ana Paula Valadão. Sofreu uma repaginada em 2022, aliás, um lindo arranjo feito por Marcos Almeida nessa nova versão da música. E ela traz bastante ensinos interessantes pra nós, que eu quero pensar com vocês aqui. A letra da música é bastante inspirada, né? Ela fala Preciso de Ti, Preciso do Teu Perdão, Preciso de Ti quebranta meu coração, Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, Preciso de Ti. E as imagens que a autora evoca pra constituir aqui essa música, essa canção, são bastante emblemáticas. A corça do deserto, que é uma espécie de cabra, que fica ali naquela ânsia de saber onde estão as águas, Porque ficam andando de um lado pra outro, e de repente se afastam das fontes de águas, E existe aquele anseio por voltar de novo a beber água, beber daquelas águas correntes. E a ideia também presente no Salmo 63, que diz, Senhor, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, Minha alma tem sede de Ti, como numa terra árida, exausta e sem água, assim eu Te contemplo no Teu santuário. É um Salmo também que fala sobre essa realidade da sequidão, do anseio por ser satisfeito. O que a gente percebe então nessa música é que ela é uma música de entrega, de dependência, e também uma música de adoração. E é interessante perceber que isso é o contrário do que o mundo prega. O que ele prega é independência, autonomia, autonomia financeira, amor livre, que você pode viver o que você quiser, Você não tem que dar satisfação, você simplesmente vá e faça. E ao contrário, o que mostra a Bíblia é dependência. A presença de Deus é necessária, é muito diferente daquilo que as pessoas pregam com as suas próprias vidas, Ou que desejam. Então o desejo delas é por essa autonomia, por essa independência, por essa vida, vivida aos seus modos. O que os salmistas mostram para nós é essa dependência, essa necessidade que eles têm da presença de Deus. Pense nisso. Textos como esse mostram a dependência de Deus, o anseio por sua presença, a necessidade que nós temos dele. Porque essa é a natureza da vida cristã. Sem Deus, não há sentido nenhum para a gente. E a ideia não é que nós devemos viver enclausurados como monges tibetanos, né, ou sei lá, um tipo de claustro, né, de prisão, de cela, que não podemos ter contato com o mundo, vamos viver rezando ali 24 horas por dia, comendo o mínimo, dormindo pouco, e sempre naquela busca. Não, a ideia não é essa, é viver a vida consciente do que é a vida cristã. Porque é fato que as muitas coisas que nos cercam podem sim abafar essa voz e cauterizar as consciências, de modo que nós vamos viver automaticamente, independentemente de Deus. Não vamos mais sentir saudade. E essa é uma das lições que a gente pode extrair daqui, desse texto, dessa música tão linda. Que a gente tenha consciência disso e que Deus tenha misericórdia de nós. Graça e paz.